Então, o Black Bear sobe em árvore e o Grizzly não consegue. Ah, ele vai descer. Vai dar merda. Por que que tu vai fugir? Fica na árvore. Pá, isso eu nunca tinha visto. E ele desistiu muito rápido, né? Tipo, tem coisa melhor pra fazer. Tô filmando, tá? Eu filmando. Você filmou ele saindo e ele descendo? Sim. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ai, tadinho. Muito engraçado, né? Ai, não cai. Ai, não cai. Ai. Ai. Ai, não te... Fica quietinho. Olha esse fás de não te quero mais. E faz isso. O outro tá escondido. Então, mentira. Ele tá escondido. Vai dar merda. Ah, eu não quero ver o osso morrer. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Não, calma. Relaxa. Isso. Ai, que lindinho. Que bom que você vai salvar. Ele tá comendo. É, por que que ele tá dando sopa? Eu tô... Tchau. E aí personettes. E aí personettes. E aí personettes. E aí personettes. A CIDADE NO BRASIL